Glória Santa do Pão Ovo Do céu das gerais A mais linda estrela Do Tijuá, princesa Me chame de alteza Anjo, diabo, mulher Negro, diamante Sou Chica da Silva E o Vá Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascário Anjo, diabo, mulher Negro, diamante Sou Chica da Silva Por que não se nos ocorreu antes essa ideia? Tardou muito, senhora Fui a rezar Hablou com o patrio Vico Tan só o salude De saber que iria à igreja Habria enviado um mensagem Pero falaremos disso em outro momento Porque estão todos aqui E parece uma reunião familiar Sou Merced já sabe o assunto Sabe por onde anda O meu irmão Luís Felipe? E por que o sabria? Ah, Luís Felipe, filho Que prazer verlo Hablábamos de Sou Merced Sim, irmão, eu lhe disse A nosso padre Que a sua merced Ele interessou Comprometerse Com a senhora Maria Gracia Já que as relações Com a sua novinha Em Portugal Se han debilitado Então, você acha que é uma boa ideia Comprar uma boa casa Se han educado E eu ofereço A novia Você sabe o que ocorre Senhora Cielo Maria Dolores já está usada Não use esses termos Em minha presença, senhor Jacobino Eu nunca quis Não sei passar a vergonha De um homem que se casa Com uma mulher que já foi de outro Que teve um filho E o que ele pegaram na rua Pois, pensemelo Entrar a minha família Tem um preço Ese é Não vou pensar Mas, em princípio A oferta é melhor Para a sua merced Que para a minha V sua merced Se livra de uma filha Com mala fama E eu tenho Uma mulher que não me quer Esta vez Ela me obedecerá Não vou pensar É algo que devo pensar Senhora Cielo Anitta V sua merced Está segura De que ouviu bem Claro que sim Ela quer casar A sua merced Com Jacobino Huia Não, sempre Tenho reações precipitadas Esta vez Seré mais cuidadosa Mas se fosse necessário Eu vou novamente Sem medo O único que me assusta É a relação De nossa madre Com o cazador De esclavos Jacobino Um homem Tan asqueroso Como ele Eu já vi A nosso padre Com ele outras vezes Quando estava vivo Nuestro padre Mas por que? Anitta Eu acho que A ver Regresado aqui Foi melhor De lo que pensava V sua merced De ajudar-me Muito Eu quero que me diga Todo o que ouve Hablar a nossa madre E a Jacobino Me lo promete Lo prometo Quem sabe Quem sabe Lo que pode ser Agora O problema É bastante serio Eu sei Senhor Felix Eu sei Eu sei O Dr. Piedras Era um homem maior Sem embargo Cobarde Mas agora Se trata De a família Do sargento maior Son bons partidos Son bons partidos Vos não podeis Medir forças Com eles Sim Sim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não tanto Escober a esses meninos demuestra que está decidida a casarme Você sabe que minha família foi perseguida A família do sargento maior é muito conhecida Se eu me casar dentro dela, pode ser perigoso Nos podem descobrir, senhor Félix Mas o seu pai não pensou nisso, nem sua mãe Não, pois meu pai e minha mãe tem por mim e por sua merced Mas isso é uma tonteria, porque eu respeito muito a sua merced O único que eu não quero é que se case Eles pensam que se eu me caso e me marcho Sua merced e minha irmã serão felizes E que pensa sua merced? Eu sei que sua merced só será feliz comigo Que devo fazer, senhor Félix? Ah, senhorita Gracia, não... Não há outra alternativa, a sua... A sua merced tem que dizer a sua padre que não, que não quer o pretendente Debe ter valor, senhorita O amor que sinto por sua merced me dará o valor necessário Não me toque, senhor Félix Mucama Prepárese Esclavo Marchese lejos FUERA FUERA Música FUERA FUERA AMERICA EVEN Não, nunca. Não, deixa eu ver. Não, a ver esta. Está bem esta. Senhor Conde. Su merced me agarrou escogendo uma nova peluca. Antes quem me fazia as pelucas era seu neto, mas agora que vai ser Conde, mudou muito. E faz muito bem. Por menos nesse detalhe, saiu a mim. Um noble jamais trabalha com as mãos. Vamos. É o que eu pensava. Su merced já encontrou a maneira de que ele tome a decisão que deve de oferecer um heredero a sua merced. Le dê um prazo a minha nieto. Se não tem um filho dentro de um ano, perderá o direito ao título. Está perdido. É uma excelente ideia. Eu acho que agora não poderá huir à sua obrigação. Eu acho que casar aqui no meu povo é uma boa ideia. Muito mais com uma família tão afortunada como a do Sr. Pereira. Sim, mas... Será uma boa ideia romper o compromisso com uma hidalga da corte do rei. Não nos temos distanciado, como diz a minha irmã. Tão só nos escrevemos pouco devido à demora dos navios para entregar as cartas. Eu tenho pensado muito no assunto, padre. Se a sua merced quer, eu esperarei a minha novia. Eu pediria que... Eu penso que esse compromisso leva tanto tempo... A sua merced não esperou ao seu novio por seis anos. Sim, sim, sim. Se a sua merced está satisfeita com sua novia, por que romper um compromisso que já se tem feito? Mas trata de entender, devido à demora, pode ser que ela mesma já não pense casarse com sua merced, ou o padre habría mandado uma carta insistindo. Eu acho que não. O seu irmão vai fazer um favor a sua irmã. Sim, com muito gosto. Escriba a sua novia de Luís Felipe como irmã, perguntando o que sente respecto a esse noviazgo. Escríbale com delicadeza. Su merced sabrá como hacerlo. Se quer romper, o fará com mais facilidade falando com uma mulher. Sim, eu descobriré quais são suas intenções. Eu estou seguro de que a sua merced violante me fará esse favor com muito gosto. Sim, não se imagina quanto. Bem, enquanto está comprometido em Portugal, o senhor Luís Felipe não poderia cortejar a senhora Maria Gracia, se veria mal. Actuaremos com delicadeza. Uma noite lhe apresentaremos a Santiago e outra noite a Luís Felipe. Más adelante, falaremos com o senhor e a senhora Pereira explicando a situação. Seguramente o senhor Pereira preferirá a Luís Felipe se está livre porque tem um melhor futuro. Sim, sem dúvida alguma. Não será difícil negociar esse matrimonio e quando Violante tenha a resposta da novia de Luís Felipe, faremos um compromisso com o outro. E os sentimentos não importam. Que sentimentos, senhora? Os de a senhora Maria Gracia não há de preferir a um ou ao outro. Mas se casou por interés. Por um pedazo de pan e um plato de comida. Por que ela não faria o mesmo? Não há necessidade de humilharme. Violante, a sua merced se excediu. Justamente a sua merced que rechazou a oferta do conde. Eu sei, mas o conde tinha idade para ser meu padre ou meu abuelo, não é certo? E seus mercedes se fazem boa pareja. Eu estou segura de que qualquer mulher honesta tendria muito placer em casarse com cualquera de os dois. Padre, deixe que Luís Felipe corteje a senhora Maria Gracia. Eu não tenho nenhum interesse em acercar-me a senhora portuguesa. Mas irá a conhecer-la. E se é para Luís Felipe, encontrará outra. Cásese e olvida a esa meretriz. Padre, Santiago tem razão de não querer. A senhora Maria Gracia foi novia do senhor Félix. sabe Deus que Libertades le concediu. Como se atreve a tentar contra a honra de uma jovem que quase não conhece? Por dudar de uma jovem por ter sido comprometida. Eu estive comprometida duas vezes e não lhe concedi liberdade a nenhum de eles. E estou orgulhosa. Perdóneme. Hablando de esse tema, como segue seu interesse por a senhora Isabel? O capitão maior antes de morrer nunca fez oficial o compromisso. Por isso decidí ser padre. Eu sempre supe que essa vocação não era verdadeira. Sim. Eu não creia que meu irmão Javier tira vocação para sacerdote. Toda se interessa por Isabel? Se não me obrigam a ser sacerdote, eu sim a quero. Mais que nunca. Hablaré com a senhora Cielo. En cuanto a sua merced, Santiago, esta mesma noite hará comigo a primeira visita a família Pereira. Luiz Felipe irá em outra ocasião para que a jovem nos conozca por separado. Sim. E lembre-se que o senhor Pereira é um homem de muitas posesiones e que sua merced pouco heredará de mim com esse comportamento. Então, Luiz Felipe, satisfecho com a solução. Vua merced sabe bem, Violante, que respeito a vontade de meu pai. Sim. Hum. que a sua merced? Uma nova chaqueta para Jacobino. Pode creer que me implorou de rodillas para que se la hiciera. Su merced, como futura condesa, jamais deveria continuar cosiendo. Mucho menos para un hombre que participou en sua perdición. Jacobino tiene mala apariencia, pero sempre foi muito bom comigo. E se me perdi, José María, foi porque sua merced não me quiso quando deveria. Agora se ve obrigada a quererme. Como da voltas o mundo. Não é necessário que me recuerde minhas obrigações. Eu? Mas nem pensé em fazer. Ai, estou tão cansada. Um baço me caeria muito bem. Paulo, prepara um baço. Eu? Claro, por que não? É esclavo em esta casa ou devo mandá-lo a Sotar para que recuerde seus deveres. Mas, agora se sabe, eu preparo o baño do senhor José María. Pois, hoje vai preparar um para mim. Elvira, não se ve bem que sua merced como futura condesa recebe um baño de as mãos de um lacayo. É justamente o contrário, José María. Como futura condesa me bañaré como quero. Quero que me ayude o nosso lacayo. venga, Paulo. Vá, 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 vá a calentar o venga. vá, vá. Seu merced De mojarse las chaquetas E continua de essa maneira Vamos Quítesela Así está muito melhor Eu confieso que já não pensava Na possibilidade de um compromisso O senhorito Javier Não havia decidido ser sacerdote Caiu em si e descobriu Que não possui vocación Bem sei que Javier Queria muito a minha filha Isabel Ao ponto de me desgustar Por excesso de carinho Mas são coisas do passado O certo é que Devo retirar-me do povo Vou viver em Villarrica Al menos deixe a sua filha casada Senhora Cielo Discúlpeme, mas Sou apenas uma débil mulher Agora tenho tantos que fazer Desde que Maria Dolores regreso Puedo responder-les Em outra ocasião? Su merced Tiene todo o direito De tener dúvidas Debido a tantos acontecimentos Nós mesmos Não faremos O compromisso oficial Bem, Su merced nos chamará Quando o quiser Buenas noches Buenas noches, senhorita violante Que Deus nos acompanhe Por que não disse que sim, mãe? Eu quero casar-me com o senhorito Javier Eu quero Vá-la a seu quarto Não se atreva a dizer-me o que quer-me e o que não quer-me Mas não disse que sim 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 Eu acho que sua merced Não está bem vista Por a senhora Cielo Mas eu sou um ángel Vamos Ah, Deus queira Miren O cazador de esclavos Que tendrá que hablar Con a senhora Cielo Siéntese, senhor Jacobino Buenas noches Para que sepa Vuestra merced Ya encargué Una chaqueta nueva Muy pronto De estar como un hidalgo Eso espero Entonces me trajo Una respuesta A la oferta que le hice Señora Cielo Maria Dolores Es la joven Más bonita De este pueblo Es un sueño Realmente un primor Pero aqui todos sabemos Que cuando se le mete Algo en la cabeza No hay Quien se lo quite Yo no quiero casarme Con una mujer Con decisión Quiero una mujer Que yo domine Que le ponga El cabestro Como debe ser No quiere casarse Con Maria Dolores Querer Yo quiero Es una sabia decisión Señor Jacobino Para entrar A una familia Como la mía Su merced Debe hacer algún sacrificio Piénselo bien Cuando unamos Nuestras fortunas Conquistadas Con los diamantes Seremos más ricos Que un príncipe De Europa Si lo se Pero yo le advierto Señor Cielo Yo soy un hombre De honor Si después de hacer El compromiso Maria Dolores Vuelve a hacer Lo que hizo antes Yo la mato Yo no nací Para cornudos Señora Cielo Maria Dolores Se comprometió A obedecerme Señor Jacobino Quien más Habría de casarse Con ella Ahora que perdió A Martín Si no su merced Debido a nuestro acuerdo Quiero que sepa Señor Jacobino Que soy mujer De una sola palabra Si Maria Dolores Le hace algún desaire Su merced Puede actuar Como le parezca mejor Maria Dolores Venga a la sala Hay algo Que su merced Debe saber De que se trata Madre Vuestra merced Se casará No entiendo Lo que me dice Madre Cuando volvió A esta casa Yo puse Mis condiciones Y vuestra merced Aceptó Yo dije Que se casaría Con quien yo ordenase Ahí está Su novio Vuestra merced Debe estar bromeando Vuestra merced No se va a burlar De mi persona Su madre Me dio su mano En matrimonio No quiero casarme Con un hombre Tan asqueroso Como ese Muérdase la lengua Si no le voy A dar las pofetadas Que su difunto padre No le dio Y que le hacen falta Hasta hoy Sepa que quien Le está haciendo Un gran favor Para casarse Con vuestra merced Soy yo Y no por vuestra merced Casarse conmigo Vuestra merced Está usada Nadie sabe Si es señora O señorita Madre Yo no quiero Yo no quiero Casarme con un hombre Como ese A María Dolores Lo voy a decir Por última vez O vuestra merced Se casa Y acepta el compromiso O se irá A la calle Es más Yo no puedo Dejar el pueblo Pero puedo Muy bien Enviar al niño Enviar al niño A su hijo A su hijo Al que vuestra merced Tanto quiere acercarse A nuestros parientes En Villarrica Reúsese Y nunca más Y nunca más lo verá Vuestra merced Es una mujer fuerte Señora cielo Solo usa falda Porque al destino Lo quiso así Pues bien podría usar pantalones Es así Es así Que se enseña A una joven salvaje Ella aceptará Lo aseguro Hermanita Hermanita Vuestra merced Tenía razón Ella quiere casarme Con Jacobino Nuestra madre Está fuera de sí Y vuestra merced Se marchará de nuevo ¿Verdad? No No me voy Yo no puedo perder A mi hijo nuevamente Necesito pensar en algo No sé si esta vez Martín entenderá Mi hija María Gracia Se está arreglando Pero no se tarda Es mejor subir Para que se apure Les ruego que nos disculpen Conocen la vanidad femenina Todavía no estáis arreglada Como debe Yo no quiero ir padre Yo no quiero a ese pretendiente Os arregláis inmediatamente O la bajaré a fuerza de esto Vos no seríais capaz De hacerle tal cosa a una hija Y vos No desafiéis a vuestro padre Tengo que empolvarme el rostro Y bajaré Yo os espero Bajaréis a mi lado Señorita María Gracia De seguro ya conoce A mi hijo Santiago Muy pronto conocerá A mi otro hijo Luis Felipe Que hoy no pudo Estar con nosotros Después su merced Va a decirnos Cuál es más agradable Cuál es más agradable Cámos Cuál es más agradable A sua merced aqui, que Deus me perdoe, marchese Rosa, a sua merced precisa de ajuda A senhora Maria Deve falar com nós e desapareceu A sua merced sabe dela Maria, eu não sei nem me importa saber Nós já perguntamos aos negros do Pueblo, aos esclavos E ninguém viu a senhora Maria, só esta manhã E como poderia saber eu? Eu estou trabalhando dia e noite Para uma ama que só sabe adornar e comer Até artar-se Eu quero que a sua merced Le dê mensagem a Chica Dígale que Su madre desapareceu e ela De saber que faz Eu digo, mas agora, marchese Não é assim como se trata A un rei como eu, Rosa Vua merced é rei de os fugitivos E eu sou mucama e não he de huir Nunca Sim Salda Pero isto aqui está que é uma sinvergüenzura Onde está Chica? Se foi a arreglar Estou ajudando a mucama com o calor da perna Também Eu deveria contarle a Chica Que a sua merced se la passa detrás de todas as mucamas A sua merced me tem envidia, Rosa Também quer que frote a sua merced Quere que a frote, Rosa Se viene, le daré con as rodillas na cara E não vai quedar nada A sua merced É sua merced Pensé que era mi comendador estropajo Eu tenho uma coisa importante que dizer Mande a sair a sua gallina clovecas Respeta, buitresina Salgan, salgan Salgan todas Espero que seja realmente importante Porque não me gusta ser interrompida O diré uma só vez Vua mãe desapareceu Minha mãe? Mas minha mãe é um caso sério Sempre faz o que não deve Deve ser porque tem algo mais que uma peluca Encima da cabeça Eu não pedi que me dira sua opinião estropajo Pois bem, deve estar no quilombo Mas se foi o agente do quilombo Que mandou o mensagem En serio? Então eu tenho que pedirle ajuda A minha comendador Se não foi ele que a fez desaparecer Claro que a ajuda Su merced pensa que a minha comendadora Iba atacar a minha mãe estropajo Su merced é um estropajo Que não sabe o que diz En esse caso, senhora Deixe-me voltar a mis ollas Já lhe dê o mensagem E faça o que lhe pareça melhor Sei que acabará por dizer algo que eu não sei, senhora Maria Aunque não queira Eu estou muda Senhora Maria Senhora, muitas vezes o silencio também diz coisas E por que teria que dizer algo? Por que? Senhora Maria Se sua merced fora completamente inocente Habria exigido justicia Habria exigido que la soltaran Pero seu rosto cambiou Demuestra que sabe algo Lo que huesa se quer, faz esse lixo Senhora Maria Minha força como comendador Não se verá afectada por a morte do capitão maior Huesa se não me engaña, senhora João Fernandes Queria ver ao homem morto Sabia que traficava Que tinha as mãos atadas Sabe que penso Que foi Huesa se quem o matou E agora quer echarle a culpa aos negros do quilombo Su merced tem a língua suelta quando quer Outro motivo para que siga presa Não porque tema o que possa dizer Sino porque não quero que a mãe de Sheik Hable mal de mim a todos no povo Se quedará aqui Até que decida dizer o que eu quero ouvir Mi comendador Mi madre desapareceu Sabe onde está E como poderia saberlo, Sheik Menos mal Por que pensa que desapareceu Es que Por nada Mañana iré a buscarla Entonces traiga a mi hijo Quiero verlo El comendador Quiere ver a su hijo Necesitamos bautizarlo, Sheik Aprovechemos Mientras el conde está aqui En el pueblo La presencia de un noble De tan alta estirpe En la iglesia Siempre hace bien Si su merced Quiere un conde Será mi amigo Josemaría Si es por un conde Ya lo tengo a el Pero si lo quiere Así será Ya hablamos con los sacerdotes, Sheik No esperemos mas Vamos a bautizar a mi hijo Bartolomeo Cada vez que miro a su merced Mas desconfio De que desconfia, Sheik No es nada Deme al niño Que su merced No sabe como cargar a un bebe Después hablaremos De ese asunto Ana, salga Déjeme cargar a mi hijo Aunque sea por un instante Primero deme la respuesta Que espero Claro Claro que obedeceré madre Pero por la gracia de Dios No se lo diga a nadie Para evitar comentarios Y pida la discreción Al señor Jacobino Yo tampoco Yo tampoco quiero Que lo anuncie Mientras no se vista Como debe Y compre una nueva casa Vuestra merced No vivirá en una taberna Déjeme cargar a mi hijo Gabriel Hijo Que alegría Que alegría Que alegría Tener a vuestra merced Hijo Que alegría Que alegría Desperté a su merced Si Estaba durmiendo Con tanta tranquilidad Pero la llegada De su merced Me despertó Puede volver a dormir Lo siento mucho Estoy muerto De sueño Ay Yo dormiré José María Y muy bien Sabe que el baño Que me dio esta tarde En la calle Paulo Fue tan bueno Sus manos Fueron tan suaves Cuando me restrego La espalda Sepa Que no me sentí Nada contento Con ese baño ¿Por qué? Ya lo dije No son cosas De mujer recatada Bien Pues entonces La próxima vez Báñese conmigo ¿Qué? Bien Tan solo fue una idea José María Ahora Déjeme dormir Vaya Ahí está su merced No subió para peinarme el cabello Le ruego me perdone Pero es que Se me hizo tarde ¿Tarde? Pero su merced Siempre fue tan puntual Es que ayer Me fui a dormir Con unas quileas Dándome vuelta Como mosca en la cabeza ¿Y Puedo saber De qué se trata? Señor José María Pues Arce Es un hombre Bueno Pero Yo no sé Si la señora Elvira Merece abuesarse Cállese ¿Cómo se atreve A hablar de mi mujer La futura condesa? Es que ella Ella me trata de un modo extraño Puede tratarlo como ella desee Su merced no es más que un esclavo Bien ingrato Por así decir Ahora vamos Suba conmigo Para arreglarme el cabello ¿A dónde van? A arreglarme el cabello Está demasiado revuelto En la mañana Pues subiré Con sus mercedes Tal vez Paulo Que tiene tan buenas manos Pueda Ayudar a que el mío Se vea más Gracioso Vamos 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 Señora Qué velo tan espeso Tengo una enfermedad hereditaria Que me impide exponerme al sol Cuánto lo siento, señora Vuestra merced vive aquí en el pueblo ¿No es así, jovencita? Sí Soy sobrina del padre Aguiar Yo creo que ya nos hemos visto Su merced vino con el grupo de novicias ¿No es cierto? Estoy con ellas Aunque no sea una religiosa Pero dígame A petición de la dueña de la posada Estoy buscando una joven Una joven un poco salvaje ¿Eugenia? Entonces vuestra merced la conoce Sí ¿Quién no la conoce aquí en el pueblo? Si casi fue quemada como bruja Dios santo No sabía que en este pueblo hubiera brujas Su merced hizo la señal de la cruz Al contrario No puede ser Pues sí lo hizo En fin No he visto a la persona que busca Hasta luego, señora Pensé que no vendría aquí en el pueblo No sabía como los otros días Sabe bien que estoy a punto de dejar el pueblo Y no puedo comprometer mi reputación Encontrándome con su merced Quien nunca me dio razones para tratarlo bien ¿Yo? ¿Yo que siempre la traté tan bien? Señorito Javier Su merced nunca me trató con la delicadeza que debería A fin de cuentas Yo le enseñé todo lo que sabe No No me enseñó todo Su merced lo sabe muy bien Lo que más desea No se lo puedo enseñar ¿Por qué no? Señorita Su merced sabe que lo que más deseo Es terminar mi aprendizaje de religión Para que En fin Yo pueda convertirme en sacerdote Su merced sabe bien que nunca ha de ser sacerdote Mientras que yo sí Seré una monja En ese caso Es mejor que su merced me enseñe todo Antes de que pronuncie los votos religiosos Tan solo, señorito Javier Para no decepcionarlo totalmente Yo permitiré que me bese los labios Gracias 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 Legenda Adriana Zanotto 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 El asunto que me trae aquí es serio y muy importante ¿Y mi beso no es importante? De la manera como fue dado tan solo fue desagradable ¿Estás segura de que fue desagradable? Vuestra merced dijo que me quiere como yo era antes Y lo repito Entonces mida las palabras Yo he de intentar hablar mejor Pero vuestra merced cambie de tono Porque no ha nacido la mujer que pueda darme órdenes ¡Gracias! 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 De saber que iría a la iglesia habría enviado un mensaje Pero hablaremos de eso en otro momento ¿Por qué están todos aquí? Parece una reunión familiar Su merced ya sabe el asunto ¿Sabe por dónde anda mi hermano Luis Felipe? ¿Y por qué lo sabría? ¡Ah! ¡Luis Felipe, hijo! ¡Qué placer verlo! Falamos de sua merced Sim, irmão, eu disse a nosso pai Que a sua merced ele interessou Comprometer-se com a senhora Maria Gracia Já que as relações com sua novia em Portugal Se han despeitado Você acha que é uma boa ideia Casar-se aqui no meu povo? Padre Eu vou fazer o que eu quero a sua merced Senhora Cielo Vua merced me sorprendiu Com essa oferta Su merced não quer entrar em minha família, senhor Jacobino Pois bem, vista-se melhor Compre uma boa casa Seja educado E eu ofereço a novia Sabe o que acontece, senhora Cielo Maria Dolores já está usada Não use esses termos em minha presença, senhor Jacobino Eu nunca quise passar a vergonha De um homem que se casar com uma mulher que já foi de outro Que teve um filho e ele pegaram na rua Pois pense-se Entrar a minha família tem um preço Ese é Não vou pensar Mas em princípio a oferta é melhor para a sua merced que para a minha Vua merced se livra de uma filha com mala fama E eu tenho uma mulher que não me quer Esta vez ela me obedecerá Não vou pensar É algo que devo pensar, senhora Cielo Anitta Vua merced está segura de que ouviu bem Claro que sim Ela quer casar a vua merced com Jacobino Huia No, sempre tenho reacciones precipitadas Esta vez seré mais cuidadosa Mas se fosse necessário, eu vou fugir novamente, sem medo O único que me assusta é a relação de nossa mãe com o cazador de esclavos Jacobino Um homem tão asqueroso como ele Eu já vi a nosso pai com ele outras vezes, quando estava vivo Nosso pai Pero por que? Anitta Eu acho que oi ter regressado aqui foi melhor do que pensava Vua merced ha de ajudar-me muito Eu quero que me diga tudo o que ouve falar a nossa mãe e a Jacobino Me lo promete Lo prometo Quien sabe Quien sabe lo que puede ser Agora, o problema é bastante serio Eu sei, Sr. Félix, eu sei O Dr. Piedras era um homem maior, sem embargo, cobarde Mas agora se trata da família do sargento maior Son bons partidos Vos não podes medir forças com eles Sim, eu sei, Sr. Félix, eu sei Vuestra mãe escolheu bem Não tanto Escogeu a esses meninos demuestra que está decidida a casarme Vos sabéis que minha família foi perseguida A família do sargento maior é muito conhecida Se eu me caso dentro dela, até pode ser perigoso Nos podes descobrir, Sr. Félix Pero o seu pai não pensou nisso? Ou a sua mãe? Não, pois meu pai e minha mãe Temem por mim e por a sua merced Mas isso é uma tonteria Porque eu... Eu respeito muito a sua merced O único que eu não quero é que se case Eles pensam que se eu me caso e me marcho Vuestra merced e minha irmãs serão felizes E que pensa vuestra merced? Eu sei que vuestra merced só será feliz comigo Que devo fazer, Sr. Félix? Ah, Srta. Gracia, não... Não há outra alternativa Vuestra... Vuestra merced tem que dizerle a seu pai Que não, que não quer o pretendente Debe ter valor, Srta. O amor que sinto por vuestra merced Me dará o valor necessário Não me toque, Sr. Félix Nunca me toque